Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá minha gente de Ribeirão Preto. Neste 15 de outubro quero cumprimentar a todos os professores e professoras, mas quero cumprimentar especialmente professores e professoras da nossa rede municipal de ensino. Esses profissionais, ao longo do tempo, já deram provas de que são valorosos e que tem garantido a qualidade do ensino prestado em nosso município, apesar de todas as dificuldades. Neste momento, como não lembrar da nossa vice, professora Elza Rossi, que esteve no ensino público de nossa cidade por 41 anos ininterruptos, chegando a ser também secretária municipal da educação. Cumprimento os nossos professores e professoras, Mas deixo também o meu compromisso de continuar valorizando esta categoria tanto quanto ela realmente merece. Parabéns!